Abertura Deus Rei dos Céus Deus Pai Todo-Poderoso Nós Nos louvamos Nós nos Bem-vizemos Nós nos Adoramos Nós nos Glorificamos Nós nos Damos graças Por Vossa Imensa glória Senhor Jesus Cristo Vivo E genuino Senhor Deus Por Vinho de Deus Por Vinho de Deus Vinho de Deus Pai Vos que tirais O pecado Vem de verdade Vem de verdade De nós Vos que tirais O pecado Vem de verdade De nós Vos que tirais O pecado Vem de verdade Vos que tirais Amém Sonho Amém 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 Na glória de Deus, Pai, amém Na glória de Deus, Pai, amém Na glória de Deus, Pai, amém Glória a Deus nas alturas, Pai, amém Na glória de Deus, Pai, amém Senhor Deus, Rei dos céus Deus Pai, Todo-Poderoso Nossos louvamos Nossos bendizinhos Nossos adoramos Nossos glorificados Nossos damos graças Com Vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo Filho de Jeito Senhor Deus, O Filho de Deus Filho de Deus Pai Vos que tirais o pecado do mundo Vende piedade de nós Vos que tirais o pecado do mundo Acolhei a nossa súplica Vos que estáis à direita do Pai Vende piedade de nós Amém 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 Na glória de Deus Pai Amém Amém Na glória de Deus Pai Amém 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 Senhor Deus em os céus, Deus Pai, eu te portente Nós nos louvamos, bendizemos, adoramos Nos glorificamos e damos graças por vossa missa Glória, 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 glória a Deus Nas alturas, glória, glória, glória a Deus E aos homens toda a paz, sua paz Senhor Jesus Cristo, Filho de Gênesis Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus, Filho de Deus, Pai Vós que tirais o pecado do mundo Tente o pecado de nós Vós que tirais o pecado do mundo Acordei a nossa súmula Vós que está sentado Agitando, Pai, tem dignidade de nós Glória, glória, glória a Deus Nas alturas, glória, glória, glória a Deus E aos homens toda a paz, sua paz Só vós, o Vossa, Deus, o Senhor Só vós, o Senhor Só vós, o Senhor Só vós, o Altíssimo Senhor Cristo Jesus Os filhos santos na glória de Deus Amém. Amém. Glória, 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 Deus, nas alturas, glória, 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 Deus, e aos homens toda a paz sua paz. Senhor Deus, rei os céus, Deus, Pai, o imposto em ti. Nós nos louvamos, bem-nos, adoramos, nos glorificamos, e damos graças por vossa imensa glória, 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 glória a Deus, nas alturas, glória, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e aos homens toda a paz, sua paz, Senhor Jesus Cristo Filho Unigênio Senhor Deus Cordeiro de Deus Filho de Deus Pai Vós que dirás o pecado Vem de verdade em nós Vós que dirás o pecado Vem acolher a nossa súplica Vós que estás sentado A direita do Pai Vem de verdade em nós Glória 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 a Deus Só vós sois o santo Só vós o Senhor Só vós o agir sim Cristo Jesus Glória a Deus Glória a Deus Amém 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 Glória a Deus Nos Deus Nos altos céus Paz da terra Seus amados A voz do bom rei celeste Os que foram libertados Libertados, glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas. Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, lhe dizemos, damos glória ao vosso mundo, vosso nos agradecemos, glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas. Senhor nosso Jesus Cristo, origem e puro Pai, voz de Deus, por Deus santo, nossas ruas perdoai. Glória a Deus nas alturas. 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 Glória a Deus nas alturas Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor Com o Espírito divino que Deus pague o Espírito Santo Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas